As autoridades da Indonésia elevaram o nível de alerta para o vulcão que provocou um tsunami no Estreito de Sunda. De acordo com os cientistas, a atividade pode gerar uma nova onda letal. O nível de alerta do vulcão agora é considerado elevado, ou seja, o segundo grau mais importante. A aviação civil recomendou que todos os voos evitem a região. As autoridades também ampliaram a 5 quilômetros o raio da zona proibida ao redor do vulcão Anak Krakatoa. Os moradores receberam ordens para permanecer afastados do litoral após o tsunami que atingiu no sábado à noite as costas do Estreito, entre as ilhas de Sumatra e Java. De acordo com os cientistas, a catástrofe de sábado foi provocada por uma erupção moderada do Anak Krakatoa, que gerou uma avalanche submarina de parte do vulcão e o deslocamento de grandes massas de água. O balanço mais recente da tragédia registra 430 mortos, cerca de 1.500 feridos e 159 desaparecidos. A Indonésia é uma das áreas mais propensas a sofrer catástrofes no planeta. O arquipélago fica no Círculo de Fogo do Pacífico, onde se registra grande parte das erupções vulcânicas e terremotos do mundo. A Indonésia é uma das áreas mais propensas a sofrer catástrofes no planeta.